emissoras do rádio. Boletim em conexão desse dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e três, terça feira, dia da ressaca. Previsão do tempo com informações do Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei. Para essa terça-feira, a nebulosidade aumenta ao entardecer. Temos previsão de chuva com intensidade moderada forte à tarde e à noite, acompanhada de trovões e rajadas de vento. Precipitação pluviométrica entre vinte e trinta milímetros. Temperatura mínima de dezenove graus, a máxima de vinte e nove. Para a quarta-feira, pela manhã, o sol marca presença entre poucas nuvens no céu. E à tarde, a quantidade de nuvens aumenta de devido a diferença de temperatura. Há previsão de chuva com intensidade moderada à tarde e à noite, acompanhada de trovões. Precipitação pluviométrica entre quinze e vinte milímetros. Temperatura de mínima de dezoito graus, a máxima de trinta. Nível atual do Rio Sapucaí está trinta e dois centímetros abaixo do nível de atenção. Está agora em situação normal, a medição foi feita nesse dia vinte e oito às nove e quinze da manhã no sensor da Agência Nacional das Águas no bairro Santa Rosa. Com observação, o nível do rio, ele chegou ao nível de atenção na madrugada, mas já retornou ao seu nível normal. São notícias que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Prefeitura mobiliza equipes após forte chuva atingir Itajubá. Inscrições para a primeira seleção do ProUni dois mil e vinte e três começam nesta terça-feira. Mais de mil trezentos e sessenta cidades brasileiras estão em situação de emergência por conta de desastres naturais. Caixa conclui pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família. Empresas tem até hoje para enviar comprovantes de rendimentos. Essas e outras notícias estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR. E vamos ao painel de empregos do conexão, vamos a relação de vagas do Aicine Itajubá, foi atualizado no dia vinte e quatro. Anota aí, encarregado de obras, pedreiro, atendente de cafeteria, auxiliar de expedição, operador de empilhadeira, vendedor, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infraestrutura, vendedor pra trabalho em home office e torneiro repuxador. Mais informações, trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco, repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco o Aicine Itajubá fica na avenida professor Ivan dos Santos Pereira quarenta e sete no bairro São Vicente. Pra realização do cadastro no Aicine você deve se apresentar com carteira de trabalho, CPF, documento identidade, cartão do PIS ou cartão cidadão e também no painel de empregos do conexão tem as oportunidades do ecossistema Itajubá Hardtech. Siga no Instagram arroba em site ponto vagas ou no site inovai ponto org ponto BR barra vagas. São as oportunidades de emprego abertas na comunidade de startups da incubadora de empresas de base tecnológica de Itajubá. A prefeitura de Itajubá está realizando a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose nas propriedades rurais da cidade. A vacinação ocorre nesta terça-feira no bairro Mourão na quarta e quinta nos bairros Rancho Grande e Marins. Para receber a vacina os animais devem permanecer fechados até a chegada do vacinador. O proprietário do rebanho ou pessoa autorizada deve estar presente para segurar para segurar os animais acompanhar a vacinação e assinar o termo de serviço prestado. O serviço é realizado a partir das sete horas da manhã. Mais informações entrar em contato na Secretaria de Agricultura o telefone é trinta e cinco nove 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 três oito dois nove cinco quatro e o governo do estado divulga o resultado da terceira edição do trilhas de futuro. O prazo para confirmação da matrícula começa nessa terça-feira e segue até o dia nove de março. O T vinte e um Arena Parque esteve presente em mais um evento da seleção brasileira a CBDI de futsal down. A seleção brasileira fez um amistoso com o time de futsal profissional do Corinthians. O Rafa representou o T vinte e um Arena Parque na clínica da seleção em São Paulo. Lembrando que os treinos do T vinte e um Arena Parque voltam a acontecer aos sábados quinzenalmente no ginásio do Tigrão às dez e quarenta e cinco da manhã. A participação é gratuita.